Bom, hoje vamos ver a Laura Cardoso relembrando um dos momentos mais emocionantes de sua carreira. Ela fala sobre uma cena muito especial da personagem Siana, a mãe dos irmãos Coragem. Pois é, a novela clássica de Jade Clare teve um remake em 1995, dirigido pelo Luiz Fernando Carvalho. Vamos ver o depoimento que ela gravou para o projeto Memória Globo. Vamos lá? Esse personagem me deu uma das maiores emoções que eu tive fazendo um personagem. Ela tinha esses filhos, que eram três filhos, maravilhosos, e ela tinha um marido, todos camponeses. Sons, a mãe de Deus. E teve uma cena em que esse marido morria. E aí o Luiz fez uma cena maravilhosa com o enterro no fundo, assim, no campo. Eu não consigo falar da cena, eu ri não. É horrível, é horrível. Eu sei que era assim, era uma cena. Ele, no fundo, passando, os filhos acompanhando. E ela estava dentro de um alpendre, na casa onde eles moravam. Uma casa pobre. Foi feito em Minas, um lugar encantado lá de Minas. Um lugar onde a gente descia. E ela foi, bom, e ela vê esse, esse enterro passar. É, foi horrível. Ela tem o chapéu dele na mão. E quando ela passa, ela coloca esse chapéu na cabeça. É uma cena bonita, porque tem uma música que o Luiz pôs, uma música acompanhando o enterro. E aquela mulher sozinha, vendo o enterro daquele homem que passou a vida com ela, que teve os filhos com ela. Então, foi horrível, mas é linda, é linda a cena, é linda. Não posso ver, não posso ver. Tá tudo acabado, né? Acabou. Acabou. Vamos embora pra casa. Acabou. 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 Tchau, tchau.